Como imprimir um molde tamanho real Esse é o blazer Então vamos lá imprimir Quatro folhas, então vamos imprimir Ó, tamanho real, pôster Vai dar três a quatro, tá vendo? Do três ao seis Que é o meu molde que eu quero Três, quatro, cinco, seis Vai imprimir quatro folhas Que é só as folhas que tá os moldes, né? Vai imprimir Uma, duas, três folhas a cada molde Aí você vai ter que colar Pra cortar, tá bom? É isso aqui Vamos imprimir É isso que você vai fazer, tá bom? Espero ter ajudado Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!